Todo ano tem muito meme sobre como o cabelo das participantes do BBB entra e como ele sai. Então, a gente viu em edições passadas a Jade picou, como o cabelo dela entrou e como saiu. Inclusive, na época, ela pediu um óleo de cabelo. Então, assim, as participantes, elas têm acesso fora da casa a uma inúmero gama de produtos, cabelereiros e muitos cuidados. E ali, naquela casa, fica tudo mais restrito, todos os produtos parecem que são iguais, todos os participantes. Então, tem prova, gosma verde no cabelo. O cabelo, ele se reflete com os cuidados. Então, o cabelo quimicamente tratado e descolorido, como o da Yasmin Brunet, ele é de muito cuidado. O cabelo vai ficando ressecado mesmo e vai ficando com aparência feia.